Carros que são casamento E na tua separação, o teu cônjuge não vai querer esse carro Trackerzinha primeira geração É boa no 4x4, tem um bom espaço interno Tem teto solar, que por exemplo, a principal concorrente dela, a TR4, nunca teve Gostosinha de usar no dia a dia, mas é ruim de vender Vai ter que pegar uns 15 mil de entrada e o resto em lâminas de mil por mês New Fiesta Power Shift, já falei dele e vou falar de novo Não compre esses carros com câmbio Power Shift, não compre Beleza, tu vai dizer que nunca teve problema? Beleza, pode até ser, mas na hora de vender tu vai sofrer Vai ter que aceitar a canelada monstra Uma Bis 2003, um Pali 2005 fumando e mais 5 mil Peugeot 206, e olha o caso desse Peugeot É um Peugeot completo até com teto solar Menos de 10 mil reais, o carro sofre demais pra vender, pessoal Não adianta, mesmo que ele esteja em bom estado E mesmo que a maioria da fama desse carro seja de falação Ele é ruim de vender, tu vai penar muito Esse aqui vai ter que pegar um iPhone com a tela trincada no negócio Uns dois valigás e o resto dá uma pedalada Já que J3 não adianta, pessoal Qualquer carro dessa marca, na hora de vender Tu vai sofrer, não tem o que fazer Comprou, casou É, porque eu nunca tive problema com o meu Beleza, pode até ser, mas tu não vem querer me meter a conversa Que é facinho achar peça, porque não é E todo mundo tá sabendo disso Pede 18, vão querer pagar 8 E esse Lifan 530 segue a mesma ideologia do Jaque Comprou, casou É o carro que quando alguém for te vender O cara vai fazer um churrasco comemorando a venda Último 7% da ação do Gol G1.8 Por apenas algumas moedinhas, esse carro pode parar na tua garagem Link no perfil Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá